Outra coisa que é muito importante Várias pessoas têm dúvidas se elas podem fazer drywall em varandas, em áreas externas Sim, vocês podem Mas vocês têm que pensar também na placa que você vai estar usando na varanda Ok? E no tipo de estrutura Por quê? A ação do vento às vezes é muito forte E ele tende a gerar cargas no vento E não é só na varanda Se você pensar grandes galpões Grandes salões Que entra janela Eu já vi numa igreja A placa do forro removível voar Por quê? Porque a igreja era muito grande E quando ela abria as janelas Entrava uma carga de vento e as placas levantavam Ah Helena, então todo forro removível voa? Não São para grandes ações de vento Grandes ambientes Outra coisa importante É só com removível? Não Se você tem um forro monolítico E você tiver grandes cargas de vento Você tem que reforçar a sua estrutura também Talvez fazer com montante de drywall Ou talvez diminuir o espaçamento das canaletas Por quê? Porque a carga do vento pode gerar pequenas fissuras Ok? No forro dele Ele mesmo depois de pronto E mais ainda Ele pode voar Eu já vi placa voar Porque a carga de sucção do vento foi tão forte Que ela puxou a placa de gesso dos parafusos E arrancou Então olha só Você precisa sempre fazer uma análise De qual solução de forro é melhor para cada tipo de ambiente Isso é importantíssimo E sempre discutir com o cliente Qual tipo de estrutura vai ser a melhor para aquele ambiente O que você tem um forro é melhor para aquele ambiente O que você tem um forro é melhor para aquele ambiente Obrigado.